Eu sou Carlos Veras, deputado federal pelo PT de Pernambuco, sou da base da agricultura familiar. Nós fizemos uma diligência ao estado de Pernambuco, a diligência do óleo, em conjunto a Câmara Federal e o Senado, para que pudéssemos acompanhar de perto todo esse processo do óleo que está atingindo as praias do Nordeste e agora inclusive chegando ao Espírito Santo. Tivemos uma reunião logo cedo na Companhia dos Portos, com o Ibama, com a Marinha, com representantes do governo do estado. Fomos direto ao Cabo de Santo Agostinho, no município do Cabo, a visitar as praias, conversar com a população, com um grupo de voluntários, conversar com as pessoas, com os pescadores, com as marisqueiras, com os líderes comunitários, para conhecer de perto toda a problemática. Infelizmente, identificamos um cenário muito triste, onde as pessoas inclusive estão passando fome, necessidade. Há um abalo já na economia local, as pessoas se pescam o peixe e não tem aonde comercializar. O vendedor de coco, o comerciante informal, a rede hoteleira, estão todos prejudicados. Conversamos também com os especialistas, com os cientistas, com os representantes das universidades. Terminamos o dia participando, inclusive, da conferência do clima que aconteceu no município do Recife, no estado de Pernambuco. Todas as vezes que saio daqui de Brasília, que chego ao Recife, eu vou direto para as bases. Visitar os municípios, conhecer o que os trabalhadores e trabalhadoras estão passando, receber esse sentimento, para que a nossa voz, para que a nossa atuação no Congresso Nacional seja a luz do sentimento de cada um.